Oi gente, tudo bem? Ó, pra quem não conhece o que seria uma biópsia de pele, vou mostrar pra vocês que eu acabei de fazer nesse cachorrinho aqui, ó. Ele ainda tá sedado, tá? Então, ó, dá pra ver que tem uns pontinhos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pontinhos aqui, tá vendo? Ponto cirúrgico mesmo, tá? Ó, aqui na região da coxinha dele também tem pontinho, tá? Porque na verdade já finalizei a biópsia. Então, o que é uma biópsia de pele, gente? É retirar, ó, fragmentos. Agora eu vou colocar no formol e vou mandar pro laboratório. Deixa eu ver se daqui dá pra ver se aqui tá bem em cima. Deixa eu pegar. Eu peguei vários fragmentos, ó. Tá vendo? Um fragmento ali da pele. Se o foco ajudar. Tá, vamos lá. Ó lá, tá vendo a pele? Então, aqui tem dois fragmentos. Como que a gente coleta esse daqui, gente? Com esse aparelhinho aqui, ó. Chama PUSH. Tá? Ele é descartável. Esse daqui agora vai pro lixo, né? Ó, então, esse aparelho, ó, ele corta a pele circular, pegando a pele, a epiderme, até o pedacinho ali do tecido subcutâneo. Né? Então, a gente pega esses pedacinhos e vai encaminhar pro laboratório, né? Pra poder diagnosticar com precisão aí o que que tá causando essa alopecia. Alopecia ou alopecia, tem gente que pronuncia, né? Que é a queda de pelo, ó. Sem explicação. Olha aqui como é que tá esse cachorrinho aqui, ó. Tá vendo? Não tem uma explicação pra essa queda de pelo. Então, nós vamos fazer essa biópsia da pele, uma avaliação bem minuciosa, né? Feita em laboratório. Pra saber o que que tá acontecendo com essa pele aí e poder fechar um diagnóstico. Então, pra quem não conhecia, quem quiser saber o que que é uma biópsia de pele, é isso daqui, ó. Retira a pele inteirinha ali com esse aparelho aqui, com push. Depois a gente dá uns pontinhos. A recuperação é bem tranquila, tá? Vai tomou já, na verdade, né? Um antibiótico, um remedinho pra dor. Então, daqui a oito dias vem, tira os pontinhos e aguardar agora, sai o resultado. Tá bom? Quem tiver dúvida aí sobre biópsia, deixa embaixo nos comentários aí que eu respondo assim que possível. Deus abençoe.